Zenitsu dorme, uzones, morremo Professor de educação física, vamos treinar o controle da respiração Pessoas normais, aff que chato Otakus, respiração da água Como é a animação de Kimetsu no Yaiba É muito lindo, cê louco Quando você tá jogando com seus amigos, mas ele te coloca no gol por ser o pior Gente, eu sou uma piada pra vocês É mano, isso já aconteceu várias vezes comigo É mó tenso 6h30 da manhã, 6h45 da manhã, 6h35 da manhã, 6h40, eu É isso que você lembra que Kimetsu no Yaiba está acabando I, Shigo, Hetsu, Goku, Ki, Naruto, Chakra, Tanjiro, Respirar Patéticos Quando isso aí é um momento sério e você não pode rir Não pode rir, não pode, não pode, não pode, não pode O que é isso? O ar está vibrando Meus colegas, anime é coisa de criança Eu, toma essa seu babaca Eu e meu amigo na prova em dupla Agora ferrou Se eu me der um soco e doer Eu sou fraco ou forte? Forte Fraco É idiota Ah mano, eu acho que você é forte, mano Fala aqui nos comentários o que vocês acham Tanjiro falando que não era para sacar uma arma para um companheiro E Nosuke, então vamos tratar de mãos limpas Tanjiro E Nosuke, você está bem? Se machucou? E Nosuke Está vendo? É só um arranhão É mano, é só um buraco no meu peito É só isso O que você está fazendo? Eu estou passando roupa, você não está vendo? Quando dizem que Gimitsu no Yaba é uma merda Ah moleque, filha da mãe Volta aqui que eu vou te pegar Quando a professora pergunta se fez o trabalho A professora era para entregar hoje Quando eu relaxo para ver meus animes E a minha mãe me chama É mano, é mó chato Mas fazer o que? Você já se inscreveu no canal? Deixou o like e ativou o sininho? Se ainda não, faça isso para receber todos os novos vídeos divertidos que trazemos para vocês todos os dias Agora continuando com o vídeo Quando a professora não te dá aquele ponto para te passar Até coisa ruim tem limites professora, sabia disso? Quando eu crio o coragem para ir no banheiro de noite E escuto um barulho vindo da cozinha Você e seu amigo burro vendo o nerd da sala tirar nota mais baixa que vocês Quando você já ignorou 500 mensagens do cara Mas ele continua enchendo o saco Que homem chato Prazer em conhecê-lo mano Pera aí moleque Esse seu olho vermelho me fez lembrar do meu antigo dono Tanjiro, Kamado Tanjiro, Tangerina, Gompashiro Kamaboku Eu, você gosta de mim? Ela, não Mas espero achar alguém como você Eu, ué Kimetsu é uma bosta Só é um anime modinha Eu O que tu falou aí meu irmão? Explico pra minha sobrinha que fantasma não existe hein Uma porta abre sozinha Minha sobrinha e eu Quando a sua mãe manda você ir no mercado E chegando lá você esquece o que era pra comprar Eis que a 10 barra 10 diz que gosta de assistir animes Consegui ver o fio da abertura Agora é só entrar mano Vai fundo Meu amigo vacila comigo Ele Mano Desculpa Faça qualquer coisa para não perder a sua amizade Eu Dê sua irmã pra mim Quando eu te ver Vou te pegar de jeito Pessoalmente Você gosta de pão? Qual o seu pão favorito? Ei, você mesmo Você já se inscreveu no canal dos meus parceiros? Se ainda não Recomendo você e o conteúdo deles são de ótima qualidade Porque se não vou ter que tomar medidas drásticas E aí Educação física Ok Vocês tem que controlar sua respiração Garotas Merda Que tédio Garotos Michael Jackson Michael Jackson Você já está participando do grupo do Discord do canal Nós nós interagimos muito lá E ficaremos felizes Se todos vocês entrassem Lá lançamos vários memes todos os dias E teremos mais funções futuramente em tal Entre agora e aproveite Link na descrição Voltando ao vídeo Muito obrigado por assistir Todo dia às 10 horas da manhã tem vídeo novo aqui no canal Espero ver vocês lá Até o próximo vídeo Amo vocês E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.